Vamos contar o caos de hoje. O caos de hoje é até legal. Diz que existia um padre. Onde era o padre? Quando eu falo os caos. Pode ser de Sossimbra, né? Só tem padre lá e Sossimbra. Diz que esse padre, eu demorou, ele confessava as mulheres todo sábado, todo sábado. Ele tinha instituído que quando as mulheres cometessem aquele pecado, que é do adultério, elas deveriam falar que levaram um tombo, né? Quando estivessem no confessionário. Então, ele não queria que falasse, né? Ah, tá. Uma fala, levei um tombo e tal. E aí o padre ouvia todo sábado que uma mulher tinha levado um tombo aqui, outro dois tombos ali. É. Cai. Verdade. E elas recebiam as suas penitências. Mas teve um dia que o bispo trocou o padre lá de Sossimbra. Trocou, mudou o padre. O novo padre não sabia dessa história. Aí, no primeiro dia de confissão, as mulheres já foram se confessar. Uma tinha levado dois tombos. Só pra você entender, dois tombos. A outra tinha levado um tombo. E o novo padre sempre dizia, cuidado, minhas filhas. Não caiam. Não caiam. Vê por onde vocês andam. Meu Deus do céu e tal. Preocupado. Quando acabou a confissão, o padre saiu da igreja. Tava atravessando a rua. Quem que ele encontra? O prefeito. Lá veio o prefeito. O padre se aproximou e disse, bom dia, seu prefeito. Bom dia. Queria fazer um pedido pro senhor. O senhor precisa arrumar as ruas e as calçadas aqui da cidade. Ah, o padre falava assim. Estão todas esburacadas. Falou desse jeito. Bom, o prefeito. Toda semana eu recebo reclamação que as mulheres têm levado uns tombos aqui. Falou isso pro prefeito. O prefeito já sabia da história. Começou a rir, a dar agagalhada na cara do padre. Ah, o padre se irritou, irritou, irritou e acabou falando. O senhor ficaria indo? Senhor prefeito, se eu fosse o senhor, não iria. Não. Sabe por quê? Porque só essa semana sua esposa levou três tombos. Boa. Essa... Boa. Hoje eu acho que eu não danço. O VAR, eu acho que o VAR aprovou. O VAR gostou, Flávio? Olha, o VAR gostou muito do caos, mas o VAR gostou ainda mais da sua interpretação do padre. Como que o padre falava? Sim. Sim, meu filho. Filha. Eu lembro que você foi... É um padre italiano. Descendente. Filha. Olha, seu prefeito. Mas as pessoas estão pisando demais aí na grama. Pisando, caindo. Caindo. Se machucando aí. Então não pode. Só por Deus. Ah, meu Deus do céu. Mas valeu.